Fala meu povo do canal, tudo bem com vocês? Sejam todas muito bem-vindas a mais um vlog aqui de produção e foca hoje que a combinação de cor tá divina, maravilhosa com os produtos da Eco Brasil, qualidade da Barbante Soberano. Pra você que caiu aqui de paraquedas e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Amanda, criadora aqui do canal Crochê da Lala e todos os dias a gente tem vídeo aqui pra vocês, tá bom? E no vídeo de hoje eu trago uma produção usando sobra de fio cinza e eu abri esse cone aqui que é o rosa 22, que é o rosa médio dos Barbantes Eco Brasil, qualidade da Soberano. Gente, e olha que linda essa mesclagem que eu trouxe hoje pra vocês do Multicolor da Eco Brasil no tom rosa mesclado. São dois tons de rosa, tá? Um rosa mais clarinho e um rosa mais forte puxando pro rosa médio, tá? Essa cor aqui é a cor 26, tá gente? Não tá focando aqui na câmera? Deixa eu ver se vai focar agora. Ó, cor 26. Os Multicolors e os Barbantes da Eco Brasil, gente, são 85% algodão, 15% altas fibras, o que não perde em nada pra qualquer outro tipo de linha que seja 100% algodão, porque a maciez, a durabilidade e as cores vibrantes desses Barbantes impressionam qualquer pessoa. Então, hoje pra fazer esse meu trabalho aqui, eu usei sobra da cor cinza do Barbante Eco Brasil, que é a cor 35, tá? Eu usei sobras, tá? Abri o rosa médio, que é o rosa número 22. Usei sobras desse mesmíssimo aqui, Multicolor, rosa mesclado, que é a cor 26. E o verde mesclado, que é a cor 48, tá? Todos os produtos que eu utilizo aqui são qualidade da Eco Brasil, tá? E eu adquiro lá na Rose Arte, que é a loja que eu represento há bastante tempo, tá? Então, eu fiz esse trabalho usando esses materiais. E vou deixar pra vocês que querem adquirir os Barbantes, os Multicolors da Eco Brasil, da Soberano, com preço em conta, né? O contato da Rose Arte e da minha amiga Claudinha, tá? Então, eu vou deixar aqui, ó, passando pra você na tela o WhatsApp da loja. É só você falar que viu aqui no meu canal. Cada cone, gente, de 1kg de Barbante, tanto do cru quanto colorido. Tá custando apenas R$ 28,90 lá na Rose Arte, tá? O Multicolor, agora, de cabeça, eu não lembro o preço, tá? Mas eles têm várias cores lindas lá também pra vocês escolherem. Porém, como vocês devem ter percebido aqui no meu canal, a gente tá indo muito pra parte rosa, né? Minhas clientes estão gostando bastante dessas combinações de rosa. E a gente trabalha em cima do quê, gente? Time que tá ganhando não se mexe, né? Então, vamos continuar fazendo o que as clientes estão nos pedindo, tá? Então, eu vou soltar a vinheta e já volto pra mostrar todos os detalhes desses meus trabalhos e dividir todas as dicas de vendas com vocês dentro desse vlog, tá bom? Então, não se esqueça de deixar aquele super like, comentar e compartilhar esse vídeo com demais pessoas do seu círculo social. Combinadas, então? Então, bora soltar a vinheta e eu já retorno aqui com vocês. Então, bora lá, gente. Já peguei aqui a balança de precisão, a balança de cozinha, tá? Pra você que é iniciante, essas balanças aqui, gente, você encontra em qualquer casa de decoração, artigo pra cozinha, tá? Elas medem até 10 quilos, mais ou menos. Ela não suporta mais do que isso, tá? E custa em torno entre 20 a 40 reais, dependendo da sua região. É bem fácil de encontrar, tá? Essas balanças aqui. Então, minha balança tá zeradíssima. Vou colocar o meu pratinho lindo aqui e vou apertar zerar novamente pra negativar o peso do pote, tá? Viu que tá aqui, ó? Zeradinha a balança, tá? Então, vou pegar aqui o meu primeiro trabalho e vou pesar aqui pra vocês, tá? 311 gramas. Levando em consideração que esse trabalho aqui, eles estão etiquetados, já estão com blocagem e também já estão com pérolas. Porque hoje eu aqui resolvi colocar pérola no tapete, tá? E não são qualquer tapete. É um tapete e uma tampa. É um kit lavabo, tá? Segunda peça aqui, 329 gramas, tá? Eu creio que essa aqui é a tampa do vaso. As duas peças juntas, 641 gramas de barbante. Lembram que no início do vídeo eu te falei que o cinza era sobra de material? Ó, balança continua zerada, vou tirar aqui, ó, o peso do pote, desliga, está feito já a pesagem correta da sua peça. Peguei aqui, gente, eu tenho fita métrica retrátil, eu tenho fita métrica de pedreiro, mas eu tô utilizando bastante aqui com vocês a fita métrica de costureira, tá? Por quê? Porque os números são maiores, assim fica melhor pra vocês visualizar, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, o que é isso aqui? Esse aqui é o tapete, tá? Vou começar mostrando aqui, gente. Hoje, as etiquetas que eu coloquei foi esse branco liso, tá? Tem diferença de corino pra corino lá lá? Tem, porque tem o branco liso, o branco perolizado. E hoje eu usei o branco liso das minhas etiquetas lá da Malagabi. E eu estou bem ansiosa porque eu fiz uma compra de etiqueta, tô esperando chegar pra dividir tudo com vocês. Eu garanto que vocês vão se apaixonar com as novidades que a Malagabi tá aprontando. Gente, segue eles no Instagram, na descrição do vídeo, que aqui do ladinho você clica, vai abrir. Lá no final da descrição tá todos os links da Malagabi pra vocês ficarem por dentro das novidades. Preparem-se que vem coisa linda por aí, tá? Bora abrir o trabalho, então? Vou começar já abrindo a câmera. Olha isso, gente. Que lindo que ficou o meio desse meu trabalho. Então, como eu falei pra vocês, usei o multicolor da Eco Brasil. Nesse tom de rosa, coloquei pérolas brancas, número 8, no meu trabalho. Tá? Ficou assim. Olha que lindo, gente. Esse rosa 22 da Eco Brasil, ele é maravilhoso, gente. Olha isso. Sem um pingo de furtação de cor. Essa cor que vocês estão vendo é a cor real do trabalho, tá? Então, fiz o meu tapete. Vou tá abrindo. Olha isso. Sem passar a mão, tá, gente? Ó, jogou, ficou. Lacração total do meu trabalho. Perfeito. Tá? Então, aqui a gente tem um dos trabalhos que eu mais vendo no meu cantinho, gente. Não posso reclamar, porque tem gente que fala assim, olha lá, mas você tá fazendo os mesmos trabalhos toda semana. Gente, são os mesmos trabalhos, mas não são as mesmas peças, tá? Problema é, não é nem problema. A minha grande catada é que time que tá ganhando não se mexe. Então, olha só. Esse trabalho aqui é um dos mais vendidos no meu ateliê, que é o tapete Mari. Por que que ele é o mais vendido? Além dele ser lindo, como vocês podem tá vendo aí no vídeo, ele é fácil, rápido, econômico e mega lucrativo. Então, pra você que vai trabalhar com vendas, é o que te interessa. É legal fazer trabalhos mais elaborados, lá lá? É legal, gente. Eu também gosto. Porém, no bolso, dói um pouco, porque nem todas as clientes que eu tenho, tem capacidade de comprar um jogo de bueiro de 200, 350 reais. Então, o que salva um ateliê que trabalha exclusivamente com crochê, são jogos econômicos, vamos dizer assim. Porque, se você for ver hoje em dia, nada é econômico, gente. Tá tudo o olho da cara. Então, assim, esse tapete aqui é o modelo Mari, que todas vocês já conhecem. Quem tá entrando no ramo do crochê, tá conhecendo agora. Porém, na minha tensão de pontos, se eu fizer cinco carreiras aqui da primeira cor e cinco do colorido, ele beira 80 centímetros. Por quê? Porque o meu ponto alto, ele é um ponto alto alongado. Já falei anteriormente, até em lives, ensinando vocês como que faz o ponto alto alongado, que não deixa de ser um ponto alto bonito, porque ele não é folgado, gente. Ele é alongado, tá? Qualquer dia desse, eu volto com o vídeo mostrando. Então, o que aconteceu? A Lala, que resolveu fazer. Na primeira cor que eu sempre uso, ou é o branco, ou é o cinza, ou é o cru. Cinco carreiras, tá? E a segunda cor, eu tiro uma carreira, então, fica quatro. A fechadinha de ponto alto, pra dar o charme, e o bico normal, tá? Na minha tensão de ponto, ele tem que ficar com, no mínimo, 70 centímetros de comprimento. Bora lá, checar. Dá a pontinha, passando bem pelo centro. Olha lá, gente. Deixa eu puxar o zoom. 74, tá? Então, aqui eu provo pra vocês, que se eu faço um a mais, ele bate 80. Se ele bater no 80, pra mim, ele já deixa de ser econômico. Ele já deixa de estar dentro do padrão. Então, por isso que eu preciso que eles fiquem todos padronizados, tá? E além de perfeitos. Aqui eu tenho a largura dele. Olha lá. Certinho, ó. Bota aqui, puxa bem a fita, ó. 52. O padrão é 50. 70 por 50. Ficou maior, um pouquinho mais largo. Beleza. Sem problema nenhum, porque crochê, ela não é uma matemática exata, tá? Então, o nosso tapetinho tá pronto aqui. Vou pegar pra vocês agora a nossa tampa, que também ficou um arraso, gente. Olha que lindinha que ficou essa tampa do vaso. Ó. Gente, eu tô apaixonadíssima por esses multicolor da Eco Brasil. Tá lindo, gente. Ele tá um pouquinho úmido, porque eu fiz a blocagem, passei o meu cheirinho. Porque amanhã mesmo esses tapetes têm que ser enviados pra dona dele. Tá? Ó. A minha tampa tá extremamente linda, gente. E esse tom de rosa que vocês estão vendo aí na câmera de vocês é a verdadeira cor dele, tá? Ele tá parecendo um pink, gente, mas não é. O rosa 22 é o rosa médio dos barbantes da Eco Brasil. Então, aqui, igual foi no tapete, foi cinco carreiras de cinza, quatro do pink, não, quatro do rosa, a cinza e o bico. Parte interna da nossa rede, também, ó, bem bonita e sempre, ó, bem folgadinha, tá, gente? Por que que eu faço assim? Porque se eu aperto, ele fica assim, ó. E eu detesto entregar uma coisa repuxada, tá? Então, eu prefiro que ele fique bem reto, tá, folgadinho. Porque o crochê, quando você lava, ele trabalha os pontos. Então, eu prefiro que ele trabalhe e continue bonito, do que ele trabalhar e fique assim, repuxando e pequeno na tampa do vaso da minha cliente, tá? Vou voltar ela aqui pro lado direito. E vou medir aqui pra vocês, ó. De altura, essa tampa do vaso, ela tem. 64 centímetros de altura. E de largura, bora lá. 53 de largura. Então, esse bico aqui, gente, maravilhoso, vai ficar super caído no vaso. E essa é a intenção, tá? Então, vou montar aqui pra vocês verem como que ficou esse kit lavabo duas peças, que eu estou vendendo super bem, meus amores. E garanto que se vocês seguirem as dicas dessa louca aqui, vocês vão conseguir também estar faturando e ganhando o dinheiro de vocês. Então, bora lá, gente. Foca nisso aqui, gente. Que lindo que ficou. E lá, lá, por quanto você está vendendo atualmente o Jogo Mari? O Jogo Mari, duas peças a 80, três peças a 120. Tirei eles da promoção, tá, gente? Barbante não está barato em muitos lugares do Brasil, apesar que eu estou pagando barato, R$ 28,90. Mas muitas artesãs estão reclamando que nas regiões delas, elas estão pagando o olho da cara no barbante, tá? Então, aumentei um pouquinho o preço dos meus crochê. Estou vendendo, graças a Deus, razoavelmente bem. E lembrando que esses cinza aqui, gente, era tudo sobrinha, inclusive os multicolor que eu usei no centro do trabalho de hoje, tá? Segunda dica que eu vou deixar pra você. Colocou, postou no seu WhatsApp, no seu status ou no seu grupo de vendas. Estabeleça uma data pra início e final da sua promoção. Como assim, Lala? Ó, hoje é terça-feira. Vai abrir a promoção hoje? Vou. Então, você abre hoje e vai terminar quando? Semana que vem? Dia 30 desse mês? Estabeleça uma data pra início, pra final. E estabeleça também uma meta de quantos jogos você quer vender dentro do seu valor promocional. Desse jeito, você já vai ter mais ou menos sabendo quanto você vai ter de lucro se a promoção rolar, né? E quanto tempo que você vai ter pra fazer todas essas peças da sua promoção. Lembrando que eu não trabalho por pronta entrega, tá, gente? Eu trabalho só por encomenda. E mesmo assim, eu faço as promoções e tem dado super certo. Então, eu espero que vocês coloquem aí em prática essas dicas. Que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar aquele super like pra ajudar no nosso engajamento. Comentar e compartilhar esse vídeo para que demais pessoas também tenham acesso a eles, tá bom? Grande beijo no coração. Te espero amanhã, com toda certeza, pra mais um vídeo de empreendedorismo no ramo do crochê. Então, super like e bora pra próxima. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.